Olá, apresada aluna, apresado aluno, caros tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos à primeira aula da disciplina de mercado financeiros e de capitais. Hoje é a aula número 1 com o tema Mercado de Valores Imobiliários, Contratos e Sistema Financeiro Nacional. Eu sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia empresarial e mestre em economia. É com muita satisfação que eu venho iniciar essa disciplina com você. Essa disciplina que trata do mercado de capitais, que trata do mercado financeiro, uma disciplina que vai te agregar muito conhecimento, pois vai te trazer conhecimentos esses que muitas vezes nós não temos na nossa formação conhecimento, mas desperta muito interesse, que é entender e compreender o mercado de ações, mercado de valores imobiliários. Então você vai entender toda a dinâmica do mercado financeiro de capitais, você vai poder analisar pelo lado daqueles que investem neste mercado, você vai poder analisar pelo lado de quem capta recursos, ou seja, as empresas, e assim você vai poder ter uma análise melhor de como tomar as melhores decisões de investimentos. Essa é uma disciplina que eu gosto muito, porque como a formação minha é economia, nós estudamos muito o mercado de capitais, mercado de ações e também eu atuo como investidor. Então eu analiso o mercado, compro ações, vendo ações, analiso os fundos. Então diariamente eu acompanho o mercado e para mim é uma imensa satisfação poder compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho no mercado de valores imobiliários, também um conhecimento acadêmico e assim você poder aprender ainda mais sobre este assunto. Essa disciplina está no modelo KLS 2.0 e assim nós vamos trabalhar uma série de situações, problemas, onde nós vamos ter uma situação geradora de aprendizagem e por meio dela vamos desenvolver uma série de exercícios, análises, resolvendo questionamentos dentro da sua realidade profissional e assim você vai poder absorver mais o seu conhecimento. Por isso vamos ao quadro para que eu te apresente o convite ao estudo. Muito bem, nessa sessão de estudos você vai conhecer o sistema financeiro, o mundo da bolsa de valores e das empresas que já operam no mercado de capitais, ferramentas para medir riscos das operações, análise de viabilidade de captações e aplicações de recursos nesse mercado de recursos nesse mercado de capitais. Quais são os conhecimentos necessários para que a gente possa desenvolver bem essa disciplina? Matemática financeira, pois lidamos com rendimentos, juros, riscos, valor do dinheiro no tempo. Contabilidade, pois lidamos com empresas, informações da contabilidade e estatística, logo que vamos utilizar alguns cálculos para mesurar riscos de operações, principalmente na próxima aula. Muito bem, dada essa contextualização, vamos para a nossa situação geradora de aprendizagem que vai nortear toda a nossa aula. Acompanhe a história de Márcia, uma advogada formada há cinco anos e que atua na profissão desde então. Após alguns anos de trabalho, ela conseguiu melhorar sua condição financeira e no momento atual ela possui sobra de dinheiro e percebeu que pode aplicar esse seu dinheiro. Então, Márcia acumulou renda, formou um patrimônio e agora ela busca aplicar, porém ela quer aplicar no mercado de renda variável. Talvez seja a situação de muitos brasileiros que buscam novos investimentos, investirem em ações, títulos, debêntures, fundos de investimentos, fundos de ações e assim procuram maior rentabilidade. Porém, investir nesses mercados de valores imobiliários, ao mesmo tempo que nos dão maior rentabilidade, ao mesmo tempo nos dão maior risco. É importante que a gente conheça esse sistema financeiro e assim a gente possa compreender quais são os riscos, quais são os riscos que eu estou disposto a correr com a rentabilidade que eu almejo com aquele capital e assim eu possa fazer uma tomada de decisão de investimento mais assertiva. Mas, normalmente, essa dúvida não é só de Márcia, essa dúvida é minha, é sua, é dúvida de muitos brasileiros, porque a nossa cultura sempre foi investir em poupança, renda fixa, os investimentos mais conservadores, investimentos esses com baixo risco. Porém, hoje, a taxa de juros do Brasil está nos seus menores níveis históricos e assim os investidores, pessoas físicas, jurídicas, buscam investimentos que dão uma rentabilidade maior que a poupança, por exemplo, do que a taxa Selic hoje, que está em torno de 6,5%. Então, o mercado de renda variável, o mercado de ações, torna uma grande possibilidade, porém, é necessário ter esse conhecimento para começar a fazer esse tipo de aplicação. Muito bem, dada essa contextualização, vamos para a primeira situação-problema depois desse vídeo. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações-problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E, por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então, o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, vamos então ao quadro na primeira situação-problema. Márcia, tem algumas dúvidas para realizar seus investimentos no mercado financeiro, tais como, será que meu dinheiro estará garantido? Caso esteja garantido, quem me dará essa garantia? Posso confiar nas instituições intermediárias financeiras? Muito bem, aqui está o seu e o meu desafio. Ajude Márcia a responder essas dúvidas. Bom, para ajudar a responder essas dúvidas, devemos caminhar, então, pelo conhecimento de todo o sistema envolvido, ou seja, o sistema financeiro nacional. Precisamos conhecer os órgãos que criam normas, os tipos de intermediadores financeiros, quem irá remunerar as aplicações e emprestá-las para terceiros. Então, devemos caminhar pelo mercado de capitais, conhecer a Bolsa de Valores, nas quais são comercializadas as ações, e assim a gente consegue compreender todas as variantes desse sistema. Então, nessa sessão, vamos apresentar a você a estrutura do sistema financeiro, mais especificamente, subsistema normativo e de intermediação, subsistema de liquidação e custódia. Mas antes, vamos alinhar o nosso raciocínio sobre o mercado e sua relação com a sociedade. E assim a gente pode dar prosseguimento ao nosso estudo e acompanhar o funcionamento desse mercado. Então, se eu quero aplicar no mercado de ações, na variável, eu preciso compreender, então, quais são os órgãos, entidades que vão regular esse sistema como um todo, para que assim eu possa ter a confiança de investir nesse sistema, sabendo que eu posso confiar nessas instituições, que existe uma credibilidade, e assim eu posso realmente investir de uma forma mais segura. Não que eu não vou ter risco, risco é inerente do processo. Porém, eu tenho instituições que garantam a confiabilidade desse processo. Vamos ao quadro, para que eu possa explicar para você o sistema financeiro nacional. Basicamente, numa economia, eu tenho poupadores. Poupadores são os agentes econômicos superavitários, dispostos a transformar sua disponibilidade monetária em ativo financeiro. E eu tenho tomadores, que são os agentes econômicos deficitários, que demandam recursos e estão dispostos a financiar o déficit a um custo de mercado. Porém, eu preciso de uma instituição financeira intermediadora. O intermediador vai captar o dinheiro a uma taxa de juros e o empresta a uma outra taxa mais alta. Por exemplo, os poupadores podem emprestar, vão fazer seus investimentos, por exemplo, na instituição do banco comercial, e esse banco comercial vai emprestar esse dinheiro para um tomador, um agente deficitário. Para o poupador, o banco paga uma taxa de juros, para o tomador ele cobra uma taxa de juros, a diferença é o spread bancário. Qual que é a mercadoria desse processo? É moeda. Presto dinheiro, pego dinheiro emprestado. Qual que é o preço? O preço da moeda é a taxa de juros, tanto de quem recebe quanto de quem toma. Se eu fosse falar de mercado de renda variável, mesma coisa. Renda variável, eu vou ter um investidor aqui, nesse processo. Eu vou ter uma intermediadora, normalmente, a corretora, a bolsa de valores, para viabilizar a tomada de recurso, por exemplo, de uma empresa. Bom, então o sistema financeiro nacional pode ser entendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visa transferir recursos dos agentes econômicos superavitários para os agentes deficitários. Sim, podemos afirmar que o sistema financeiro nacional, então, é formado por um conjunto de instituições dedicadas a proporcionar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores no país. Então, o seu principal objetivo aqui é viabilizar essa intermediação entre poupadores e tomadores, possibilitando ao setor produtivo, então, uma maior eficiência. Porém, nesse processo desse sistema financeiro nacional, global, existem algumas instituições, subsistemas importantes, tudo bem? Quando eu analiso o sistema financeiro nacional, posso pensar no subsistema normativo e no subsistema de intermediação. O que é o subsistema normativo, professor? Bom, ele vai elaborar normas para que o sistema funcione perfeitamente e garanta segurança às transações. Então, como o próprio nome já diz, as entidades normativas são as que criam normas, leis e regulamentos para o funcionamento, então, de todo o sistema financeiro nacional. Através de estudos e acompanhamentos técnicos, a função dessas entidades, então, é de desenvolver uma melhor operação às instituições às quais ela representa. Agora, o subsistema de intermediação são aquelas que, de fato, operam no sistema financeiro nacional, como os bancos comerciais, instituições, intermediadoras financeiras, como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Então, elas são aquelas que realizam as operações entre investidores e captadores. Então, certas instituições vão normatizar, outras vão fazer as intermediações. A gente pode analisar o sistema financeiro nacional, por exemplo, por meio desse quadro, onde a gente vê os diversos órgãos e instituições que, junto, realizam todas as operações de nossa economia. Eu posso dividir em dois. Eu tenho esse lado um e eu tenho esse lado dois. Pelo lado um, eu tenho os órgãos normativos e supervisores, que são esses que vão determinar as regras e vão fazer a fiscalização. Eu tenho um, por exemplo, aqui, o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão que estabelece, regulariza, fiscaliza as mais diversas diretrizes gerais das políticas monetárias do Brasil. Ele é o órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional. Outras entidades aqui, por exemplo, que eu posso destacar, é o Banco Central do Brasil. O que ele faz? Ele tem um papel de fiscalizar e regulamentar as instituições financeiras. Por assim dizer, ele seria algo como o Banco dos Bancos. E, assim, ele vai fiscalizar, também como regulamentar os bancos, para saber se as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, eles são seguidos. Eu tenho uma comissão de valores mobiliários aqui, a CVM. Ela aqui já vai atuar na normatização e fiscalização do mercado de títulos de renda variáveis, ou seja, as ações que são emitidas pelas empresas e também cuida aqui desse setor direcionado ao mercado de valores mobiliários. Banco Central mais pelo setor financeiro, CVM mais pelo mercado de renda variável. Eu tenho os operadores. Quero destacar alguns. Eu tenho a Bolsa de Mercadorias e Futuros, são aqueles responsáveis por possibilitar diversos tipos de investimentos, principalmente por meio de negócios relacionados a contratos de commodities, como agropecuária, minerais, recursos naturais, moedas. E eu tenho também aqui a Bolsa de Valores, que é o mercado onde pessoas e empresas se relacionam através de compra e venda de títulos de ações. Principalmente, então, eu quero destacar essas três instituições, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Conselho de Valores Mobiliários. São essas três entidades aí que vão fazer toda a regulamentação, normatização e fiscalização do nosso mercado financeiro nacional. Por isso é muito importante que a gente possa compreendê-los e assim ter segurança para os nossos investimentos. Vamos ao quadro que eu quero te apresentar melhor. Começando pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional foi instituído pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que estabelece como objetivo principal a finalidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do país. Então, dessa forma, ela exerce uma atividade essencialmente normativa, estabelecendo regras e diretrizes que devem ser executadas tanto pelo Banco Central quanto pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e assim as suas atividades de fiscalização, controle e regulação das instituições financeiras que operam no Brasil e no mercado de capitais. Esse Conselho Monetário Nacional é composto pelo Ministro da Fazenda, que preside o Conselho, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. Esse Conselho vai se reunir pelo menos uma vez por mês para deliberar sobre assuntos relacionados às suas competências. As matérias aprovadas aqui são regulamentadas por meio de resoluções, normativo de caráter público, sempre divulgado no Diário Oficial da União e na página de normativas do Banco Central do Brasil. E assim vai dar toda a diretriz do sistema financeiro. Quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? Zelar pela adequada liquidez da economia, ou seja, circulação de moeda, papel moeda na economia. Manter as reservas internacionais em níveis adequados, ou seja, responsável pelo controle das operações de movimentação em moeda estrangeira e também pela fiscalização das instituições financeiras que vão operar nesse segmento, como as casas de câmbio. Estimular a formação de poupança entre pessoas físicas, jurídicas e instituições financeiras. Zelar pela estabilidade e promover o permanente aperfeiçoamento do sistema financeiro. Assim garante a transparência e desenvolvimento pleno do sistema financeiro nacional. Outra instituição aqui que eu quero enfatizar é o Banco Central. O Banco Central é uma autarquia que foi criada pela Lei nº 4.595, em dezembro de 1964, e funciona como uma entidade central no país, no que diz respeito às políticas monetárias. Quais são suas funções? Emitir moeda, papel e metálica. É o Banco Central quem, com exclusividade, emite ou autoriza a emissão de papel moeda. Receber depósitos compulsórios e voluntários das instituições financeiras. Ou seja, o Banco Central recolhe recursos financeiros dos bancos para o controle da circulação de moeda, principalmente dos depósitos à vista. Então, todo o valor que nós depositamos no banco, parte dele, o Banco Central recolhe. Se eu deposito sem, o Banco Central pode recolher, por exemplo, R$ 20, R$ 30. Por quê? Para evitar um excesso de moeda em circulação, criação de moeda escritural pelo banco comercial e, assim, em geral, uma inflação. Exercer o controle de crédito sobre todas as formas, ou seja, determinando a taxa de juros da economia e o volume de crédito, seja por política creditícia, expansionista ou restritiva. Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, ou seja, da entrada ou saída de moedas estrangeiras no país. Isso está acontecendo muito hoje. O Banco Central está tendo que atuar porque o real está se desvalorizando muito no nosso país. Chegou a bater R$ 4,20 essa semana. Exercer a fiscalização das instituições financeiras, bem como aplicar penalidades previstas em leis. Ou seja, assegurar que as normas previstas pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, sejam, de fato, colocadas em práticas pelas instituições de mercado. E aí eu também tenho as funções da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Lembrando que o objetivo da CVM é fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Não é, já, não está relacionado ao mercado financeiro como das instituições financeiras. Funções. Asegurar o funcionamento eficiente e regular os mercados de Bolsa e Balcão. Então, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação no mercado. Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, que é isso que Márcia quer, que muitas vezes nós queremos. Aplicar em ações, por exemplo. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular o mercado de ações. Então, como você pode perceber, a CVM possui objetivos, atribuições e obrigações legais para normatizar, fiscalizar e auxiliar todos os participantes do mercado de capitais a minimizar seus riscos e garantir que as informações sejam autênticas, verdadeiras. Tudo bem? Porém, quem vai medir o risco, o retorno da operação é exatamente o investidor. Então, não é função do Banco Central, da Comissão de Valores Imobiliários, minimizar o seu risco analisando as ações dos seus portfólios. Não. Ela vai assegurar que o sistema funcione de maneira eficiente, clara, sem fraude, sem corrupção. Porém, a questão do risco, isso é individual. Isso é de cada investidor. Isso está direcionado à sua tomada de decisão. Porém, imagina, lá eu vou investir numa ação, lá junto à minha corretora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso e dá algum problema, não faz a liquidação da minha compra da ação, não aparece aquela ação que eu comprei, dá algum problema no processo. A quem eu vou recorrer? Comissão de Valores Imobiliários. Ela vai procurar, saber o que aconteceu, vai fiscalizar o processo. E aí ela vai me dar um retorno dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós vamos dar essa seguinte solução. Assim como no Banco Central ele vai fiscalizar os bancos comerciais, por um acaso você fazer algum investimento, acontecer alguma coisa errada nesse processo e ele vai vir te auxiliar para resolver naquela determinada situação. Então, a gente tem órgãos, esses que nos garantem os nossos direitos, para que quando a gente invista nesse sistema, ele possa acontecer da melhor maneira possível. Ou seja, nós estamos sim amparados. Voltando ao quadro, nós podemos agora resolver a situação problema e a dúvida de Márcia. Nós podemos dizer para ela que existe um sistema financeiro nacional que é formado pelo Conselho Monetário Nacional, que vai formular toda a política de moeda e de crédito, objetivando atender os interesses econômicos e sociais do país. Temos o Banco Central do Brasil, que é um órgão intermediador entre o Conselho Monetário Nacional e as instituições financeiras, pois ele vai verificar o cumprimento das normas do Conselho Monetário Nacional pelas instituições financeiras nacionais. Comissão de Valores Imobiliários, que vai normatizar o mercado de capitais, aos quais pertencem a Bolsa de Valores, que vão viabilizar os negócios de valores imobiliários. Muito bem, essas instituições, elas que regem, controlam e fiscalizam os intermediários financeiros. Assim, Márcia pode ficar segura quanto aos seus investimentos no sistema financeiro nacional. Não só Márcia, assim como eu e você, podemos ter segurança em nossos investimentos, sabendo que esse sistema está bem regulamentado, com instituições e órgãos bem definidos, e assim vai viabilizar toda a operação financeira que eu, você e aquilo que é realizado hoje no Brasil. Muito bem, finalizamos a nossa primeira situação, problema. Vamos a um vídeo e depois eu volto com a segunda situação, problema. Opa! E aí, como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, vamos ao quadro para a segunda situação-problema. Márcia gostou da explicação até aqui e agora ela quer saber mais sobre investimentos. Veja que quanto mais sabemos, mais dúvidas temos. E quanto a isso, Márcia, não é diferente. A dúvida agora é, como é o funcionamento e a estrutura do mercado de valores imobiliários? Como é a estrutura desse sistema de mercado de valores imobiliários, ou seja, de ações? Para responder a Márcia, você terá que conhecer o mercado dos valores imobiliários, o funcionamento do mercado de capitais, sua relação com a economia, o mercado de capitais brasileiro e seus participantes. Vamos conversar também sobre a Bolsa de Valores no Brasil e no mundo. Porém, então, para a gente entender e ajudar a Márcia a resolver a sua situação-problema, nós precisamos, então, entender quem são os participantes do mercado de valores imobiliários. Quando eu falo valores imobiliários, estou me referindo, por exemplo, ao mercado de ações. Sabemos que existe o Conselho, perdão, Comissão de Valores Imobiliários, que tem o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores imobiliários do Brasil, que é a CVM, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, porém, sem subordinação hierarca. A gente estudou bastante na primeira SP. Temos a Bolsa de Valores. As Bolsa de Valores são sendo as negociações dos valores imobiliários, que utilizam o sistema eletrônico de negociação para efetuar compra e venda desses valores. No Brasil, as Bolsas são regularizadas e fiscalizadas pela CVM. Temos as sociedades corretoras. Uma corretora de títulos e valores imobiliários aqui é uma entidade que atua no mercado financeiro como uma intermediadora de negócios entre investidores e outras instituições, e ela é fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários. Por que uma agente corretora? Porque se eu quiser investir no mercado de ações, eu não posso fazer isso sozinho, eu não posso fazer isso por meio só de um banco comercial. Não. Eu tenho que ter uma conta movimento numa corretora de valores imobiliários. Ela vai ser aquela intermediadora. Lembra do começo da nossa aula daquele slide? Então, se eu quero investir em ações, primeiramente, preciso ir numa corretora. Ela vai fazer essa intermediações entre eu que quero investir e as empresas e os investidores que vendem em ações. E assim eu posso fazer negociações. Então, eu posso investir no mercado de ações sem uma corretora? Não. Preciso ter uma conta na corretora. Ela vai me disponibilizar um sistema chamado de home broker. Lá eu posso operar compra e venda de ações, ou até mesmo o corretor, né? Ele pode fazer esse processo de compra e venda de ações para mim. Voltando ao quadro, nós também temos nesse sistema pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? São investidores. Agentes autônomos de investimentos, que são aqueles que trabalham nas sociedades corretoras, são os corretores. Eles explicam o funcionamento, aplicações, eles podem fazer operações. Sociedades distribuidoras, são instituições financeiras que têm como objetivo principal a intermediação de operações dos mercados regulamentados de valores imobiliários, como é o caso da Bolsa. Bancos comerciais de investimentos, que são especializados em oferecer soluções de investimentos, como fundo de ações, fundos previdenciários. E nós temos as companhias de capital aberto, que são as empresas de capital aberto que podem ser definidas como aquelas empresas que abrem o seu capital para serem negociadas em Bolsa de Valores. E sobre essas empresas de capital aberto é que nós vamos falar, porque se eu quero operar em Bolsa, eu vou comprar ações de empresas de capital aberto que abrem parte do seu capital social para serem negociados. Quando uma empresa ainda não opera na Bolsa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer uma oferta pública de ações pela primeira vez. Então ela está abrindo o seu capital, virou uma sociedade anônima, capital aberto, e ali ela vai disponibilizar ao mercado uma parte do seu capital para ser negociado. Então vamos ao quadro para que eu possa te apresentar esse processo. Então quando uma empresa, pela primeira vez, ela vai investir, ela vai fazer uma oferta pública de ações, que caracteriza a venda de ações por meio de oferta pública no mercado, chamado também de IPO, visando acesso ao mercado de capitais. Ou seja, é um mecanismo pela qual uma empresa vai colocar o quê? A colocação pública de suas ações na Bolsa de Valores. Então como o próprio nome diz, é quando uma empresa ela vende ações para o público pela primeira vez. Isso também é conhecido como abertura de capital. É a primeira vez então que os proprietários da empresa renunciam parte dessa propriedade em favor de acionistas em geral. Quando isso acontece, a empresa então ela começa a participar da Comissão de Valores Imobiliários, que tem que dar essa autorização para essa empresa abrir seu capital e quando a CVM dá autorização então, ela começa a participar do mercado de ações e aí acionistas investidores podem começar a negociá-las. Porém quando a gente fala em mercado de ações, a gente precisa fazer a distinção entre os mercados que existem lá. Vamos ao quadro para que você possa entender. Nós temos que a estrutura de mercado de capitais é dividida em mercado primário e mercado secundário. No mercado primário ocorrem as primeiras negociações das empresas, ou seja, subscrição, a venda de novas ações aos investidores interessados. Já no mercado secundário ocorrem as compras e vendas de títulos de investidores que possuem ações adquiridas anteriormente e desejam vender a outros aplicadores que desejam comprar. Então basicamente funciona o seguinte, quando uma empresa ainda não tem um capital aberto, ela vai fazer a primeira emissão. Ela abre seu capital por diversos motivos, ampliar seus níveis de investimentos, aumentar o valor de mercado da empresa, obter maiores níveis de governança corporativa, enfim. Quando ela faz a primeira oferta pública de ações, ela está pegando parte do seu capital, ela está vendendo no mercado. Vamos supor que é um milhão de ações que ela coloca no mercado e um milhão de pessoas compram. Vamos supor que cada pessoa pague um real nessa ação. Então essa empresa vai captar esse um milhão de reais, tudo bem? Ela capta um milhão de reais e ela deixa um milhão de reais em um milhão de ações e circulação com um milhão de pessoas, por exemplo. Isso é um mercado primário, por quê? Ela adquire esse recurso, esse recurso fica com a empresa, isso é mercado primário, tudo bem? Ela faz oferta pública, o dinheiro que ela arrecada na venda das ações fica com ela. Porém no mercado secundário, essas pessoas que compraram essas ações no mercado primário, já no mercado secundário, ela pode vender a um terceiro essa ação, porque a ação nada dá mais é do que um título dessa empresa, que é uma parte dela que eu comprei. Só que eu acho que essa ação não vai valorizar, que não é boa, eu vou vender. Só que quando eu vender no mercado secundário, o dinheiro fica comigo, não mais com a empresa. O dinheiro fica com a empresa só no mercado primário, quando ela investe pela primeira vez, abre o seu capital. Uma vez que a ação dela, o título já está no mercado com os investidores, os investidores podem comprar e vender com terceiros e o dinheiro, a liquidez desse processo fica toda com o investidor. Se a ação valorizar ou desvalorizar, subir para R$ 2,00, por exemplo, e ele vender a R$ 2,00, essa ação, que ele comprou R$ 1,00 da empresa, esses R$ 2,00 é dele. Ele pode recuperar o investimento e ainda ter um lucro. Essa é a distinção entre mercado primário e secundário. Importante também que a gente compreenda as modalidades de negociações ali que existem e como é formado as instituições, as regras do jogo ali. Isso que eu quero te apresentar agora no quadro. Nós temos a Bolsa de Mercadorias e Futuros também, que é uma... As Bolsas de Mercadorias e Futuros são instituições privadas que têm por finalidade efetuar o registro, a compensação física e financeira das operações de derivativos. Então, nesse mercado aqui, são negociados contratos futuros, principalmente de commodities, ou seja, as matérias-primas como soja, boi gordo, milho, minério de ferro. Então, comprar no mercado futuro significa comprar uma mercadoria que ainda não existe por um preço pré-determinado. Então, nesses contratos existe o prazo de vencimento, a entrega do produto, da data de pagamento. Nesse caso aqui, as variações de empresas e mercadorias passam a ser um risco menor para quem compra e para quem vende contratos de mercadorias futuras. Aí você me pergunta, professor, o que significa essa palavra derivativos? Derivativos são contratos que derivam a maior parte do seu valor de um ativo subjacente. Por exemplo, o ativo subjacente pode ser físico, como por exemplo um contrato de soja, de milho, ou financeiro, um contrato que deriva de ações. Isso a gente chama de derivativos, que são esses contratos, tudo bem? Aí nós também temos as bolsas de valores. As bolsas de valores, assim como as bolsas de mercadorias, são instituições privadas, cujo objetivo é manter um local ou um sistema adequado, a realização de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Então ela vai funcionar como um mercado organizado que promove um encontro entre investidores interessados em negociar títulos mobiliários. Mas o mercado Bovespa no Brasil não negocia apenas ações, diversos outros produtos são disponíveis para serem negociados, como por exemplo, fundo de investimentos, debêntures, que a gente ainda vai falar na aula, são as bolsas de valores. Então ela tem a bolsa de mercadorias, que fazem comercialização de contratos de mercadorias, e a bolsa de valores, que fazem negociações de títulos de valores mobiliários, como ações. Em 26 de março de 2008, os jornais noticiaram a fusão e a criação da BMF Bovespa, na ocasião a segunda maior bolsa da América, atrás apenas de Chicago, nos Estados Unidos. Porém, em 2017, tivemos o surgimento da B3. A B3 surgiu sob o formato atual, após a fusão da BMF Bovespa, que criou em 2008, com a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP. E a B3 vai ser uma referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. Então, normalmente, quando a gente ouve falar do mercado de ações hoje, nós ouvimos falar do termo B3, tudo bem? Porque lá vai ser realizada todas as operações, seja de mercados futuros, ou seja, esses contratos de compra e venda de commodities, também vão ser realizadas operações de compra e venda de títulos de ações, por exemplo, ou debêntures. Então, nós temos esse processo amarrado na B3, tá? Todo esse processo, quando ele acontece, quando eu compro e vendo a ação, eu tenho uma CETIP, que vai ser esse Centro de Liquidação e Custódia, na qual vai ser operacionalizado. Então, quando eu compro e vendo uma ação, essa ação vai para a CETIP e ela vai fazer ali a sua custódia daquela ação e ela vai liberar o seu processo de compra e venda, ela que vai fazer essa intermediação de compra e venda. Ela vai pegar a ação de um e transferir para outro, tudo bem? Então, esse processo é a CETIP que faz no mercado de valores imobiliários. Muito bem, agora a gente pode ir ao quadro e resolver a nossa situação, problema 2. Para resolver a dúvida da Marcia, devemos demonstrar que o mercado é também formado por bancos de investimentos, corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, agentes autônomos de investimentos e administradores de carteira de investimento, os administradores de mercado, ou seja, bolsa de valores, as depositárias e consultorias e outros participantes, os analistas de mercado dos valores imobiliários, as empresas de auditoria, as consultorias especializadas, todos esses que vão formar e auxiliar no sistema de negociação de valores imobiliários. Bom, quanto à Marcia, também devemos orientar a Marcia, que quer investir no mercado de ações, a seguir esses passos, não só para a Marcia, mas para mim e para você também. Escolher o título que deseja aplicar, ou seja, uma ação, uma debênture, optar por uma corretora de valores imobiliários e assim abrir uma conta para movimentação, somente por intermédio de uma corretora que você pode aplicar em ações. Você vai abrir uma conta movimento, você vai transferir o dinheiro da sua conta no seu banco comercial para essa conta movimento e a partir dessa conta movimento você vai poder comercializar a compra e venda de ações. Em seguida, vem as instruções ao corretor. a empresa que deseja comprar as ações, ou seja, eu quero comprar as ações de determinada empresa, de determinado segmento, a quantidade de ações que eu quero comprar, dados os recursos financeiros que eu tenho disponível, e o preço desejado e o tempo das ordens, ou seja, quanto eu quero pagar por aquela ação, tempo das ordens, ou seja, ordem de compra e venda. Eu quero comprar uma ação quando ela estiver no valor de R$10,00 e vender ela quando ela estiver no valor de R$15,00, por exemplo. Quando ocorrer a negociação, ela será avisada pelo corretor, assim logo se ele fizer a operação. Será emitida a nota de corretagem com as taxas e o valor pago pelas ações, bem como as informações sobre a liquidação da operação. Professor, o que é a taxa de corretagem? Taxa de corretagem é o valor cobrado pelas corretoras de valores para cada operação de compra e venda de ações ou outros ativos na bolsa. Quando você realiza uma compra de um lote de ações, sua corretora vai debitar essa taxa, levando em consideração as regras ou suas taxas para a cobrança. Sempre será realizada essa taxa de corretagem. Essa compra e venda de ações, então, pode ser feita pelo corretor ou por você, caso você tenha acesso ao Home Broker, que é um sistema eletrônico, não é difícil de usar, na qual você mesmo pode fazer essas operações de compra e venda de ações. Muito bem, terminamos a nossa segunda situação problema. Vamos um vídeo. Já daqui a pouco eu volto na terceira SP. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, de preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, estamos de volta. Estamos caminhando na nossa disciplina, na nossa aula de hoje. Já estudamos o Sistema Financeiro Nacional, falamos do subsistema normativo e de intermediação, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, falamos da CVM, agora vimos a estrutura do mercado de valores imobiliários, as corretoras, dos agentes poupadores, dos investidores, vendas de mercadorias na Bolsa Futuros, eu faço contratos, vimos da B3, que atualmente é aquela que vai fazer todas essas operações de valores imobiliários, vimos a figura do corretor. Então, muito bem, a gente já está compreendendo como funciona esse processo. Porém, agora vamos caminhar um pouco mais na nossa terceira SP, vamos ao quadro. E nós tudo já ajudamos mais a solucionar algumas dúvidas sobre o mercado de capitais. Neste momento, a questão a ser discutida é o que o mercado de capitais tem a oferecer em matéria de produtos? Bom, para responder a essa pergunta, temos que entender a política de dividendos, o valor imobiliário, a ação em detalhes, o mercado à vista, o mercado a termo, o mercado futuro, e adquirir o conhecimento sobre esses mecanismos de funcionamento e captação de recursos no mercado financeiro. Primeiramente, eu quero que você veja com calma essa definição. Eu estou falando desde o começo da aula. Títulos ou valores imobiliários. O que são valores imobiliários? São todos os documentos que representam dinheiro, os bens que o representam, adquiridos por investidores, através de captação pública, que ofereça recursos financeiros aos captadores de recursos financeiros. Ou seja, são documentos emitidos por entidades públicas ou privadas, compostas por um conjunto de direitos e deveres aos titulares e que podem ser comprados e vendidos. Então, para os investidores, os valores imobiliários são uma forma de aplicação de poupança, que possuem muitos riscos, e também potencialidade e rentabilidade. Para as entidades, os valores imobiliários são uma forma de financiamento. Mas, preste atenção, para ser valor imobiliário, precisa ser ofertado publicamente para toda a coletividade e que gere direito de participação ou remuneração para aquilo que o adquirem. Muito bem, já que a gente fala tanto de ações, qual é o conceito de ações? Isso é importante que você entenda. O que são ações? São títulos de propriedade que representam parte do capital social da empresa que as emitiu. Então, a ação é uma parcela muito pequena da empresa. Quando alguém compra uma ação, ela se torna sócia dessa empresa. E a compra de uma ação é bem simples. Após você estar cadastrado, ter saldo financeiro na corretora, passa a entrar lá no home broker e efetuar a ordem de compra ou de venda de uma ação. Porém, você tem que estar esperto que existem tipos de ações. Nós temos ações ordinárias e preferenciais. Uma ação ordinária, ela dá direito a voto em asseblé sobre definições da empresa. Uma ação preferencial, ela não dá direito a voto, mas preferência no recebimento de dividendos. Tudo bem? As ações ordinárias são normalmente classificadas em 1 e as preferenciais em PN. Tudo bem? Ou seja, ordinária nominativa e preferencial nominativa. No Brasil, as ações das empresas negociadas em bolsa são identificadas por códigos, sempre por quatro letras e um número. Por exemplo, eu posso ter a Petro 4, ou seja, a sigla da empresa, normalmente são quatro letras, e nós temos um código final que é um número. Esse número 4 significa que ela é uma ação preferencial, tudo bem? Agora, se eu tenho uma ação Petro 3, significa que ela é uma ação ordinária, porque ela termina com 3, então ela me dá direito a voto. Eu recebo dividendos? Recebo. Mas quem tem uma preferencial vai receber mais. Normalmente, ações preferenciais são ações que terminam com o código 4, 5 ou 6. Tudo bem? Sabe quando você vê uma ação com finais 4, 5, 6, são as ações preferenciais, que você vai ter preferência no recebimento de dividendos. Normalmente, o percentual maior do que a das ordinárias. E as ordinárias normalmente carregam o número 3 no seu final. Bom, aí você me pergunta, como eu vou ter retorno comprando e vendendo ações nesse mercado? O que eu ganho com isso? Qual o retorno que eu tenho nesse investimento? Essa é uma ótima pergunta que eu vou te ajudar a resolver. Primeira maneira de você ganhar é com o valor de mercado da ação. Bom, é comum a gente ouvir que o preço de determinada ação subiu ou caiu, não é verdade? Isso faz referência ao preço da ação em balcão, tecnicamente chamado de cotação, obtida pelo valor de mercado. O valor de mercado de uma ação é aquela obtida pela lei da oferta e da demanda, ou seja, investidores comprando e vendendo ações. Então, por exemplo, se eu compro uma ação às 10 horas, por exemplo, da Vale, a R$ 50. Compro a R$ 50, ações da Vale. Comprei uma ação por R$ 50, tudo bem? Às 10 horas. Vamos supor que às 15 horas essa ação subiu para R$ 55. Então, se ela subiu para R$ 55, eu estou ganhando R$ 5 nessa ação. Eu vendo. Então, eu ganhei R$ 5 nessa operação vendendo uma ação. Porém, normalmente os investidores não compram uma ação. Eles compram R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 100.000 ações, dependendo do dinheiro que a pessoa possui ou do fundo. Então, ali ela vai ganhar R$ 5 por ação. Isso é um retorno. Você vai ganhar R$ 5,00, comprou às 10 horas a um preço, vendeu às 15 horas a outro preço. Normalmente, o que faz essas operações chama de day trade, ou seja, comprar e vender no mesmo dia para ganhar no valor de mercado. Voltando ao quadro, nós temos os dividendos. Dividendos são parte do lucro distribuído aos acionistas e, segundo a lei, as empresas poderão propor em seu estatuto um pagamento de dividendo mínimo aos acionistas. Nós temos o juros sobre capital próprio, que é outra forma de remunerar os acionistas, é com o pagamento de juros sobre o capital próprio, baseado em lucros retidos em períodos anteriores de investimento nas ações. Então, antes que, atende também que, ao contrário dos dividendos, o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas não é obrigatório. Isso aqui não é obrigatório por lei, tá? Mas muitas empresas utilizam das duas formas de remuneração para o planejamento tributário. Por quê? Quando eu pago dividendo, eu vou pagar depois do Laír, né? Eu vou ter o Laír, que vai tributar o imposto de renda, e aí eu vou ter o dividendo. Juros sobre capital próprio, eu já não vou ter essa tributação. Aí você vai receber um valor maior, porque não é tributário. Ou pode ter uma bonificação. Recebimento de ações adicionais, de acordo com a quantia de ações já possuída pelo investidor, caso a empresa aumente o capital com reservas constituídas, tudo bem? Outra modalidade de investimentos que podemos fazer, que eu já comentei, são as debêntures. São diferentes de ações, tudo bem? Ações é uma parte do capital social da empresa. Debêntures já são títulos emitidos por uma empresa com a finalidade de captar recursos de médio e longo prazos, geralmente destinados a financiar novos projetos ou alongar o perfil do passivo das empresas captadoras. Então, as debêntures nada mais são do que títulos da dívida da empresa privada. Quem investe em uma debênture se torna um credor da companhia que emitiu o título financiando suas operações em troca de pagamento de juros. Então, na Bolsa de Valores, existe uma plataforma eletrônica específica para a compra e venda de debêntures. Então, quando eu compro uma debênture, eu não me torno um sócio da empresa. Quando eu compro uma debênture, eu estou financiando essas atividades. Estou sendo um credor daquela empresa. Por exemplo, a empresa lança uma debênture te falando o seguinte, olha, eu vou lançar essa debênture, que é um título da dívida que eu tenho, eu vou te pagar daqui a 24 meses esse montante que você está me emprestando, mais uma taxa de juros de 10% ao ano. Porque há 24 meses, então, você vai receber esse montante, mais 10% de juros ao ano. Bom, você não se tornou um acionista. Você financiou essa empresa e ela vai te pagar uma remuneração por esse financiamento, uma taxa de juros. Porém, existem debêntures conversíveis e não conversíveis. Uma debênture chamada não conversível significa que ao término do período de financiamento que você fez, quando se esgota o período lá de liquidação, você vai receber o quê? O montante inicial mais os juros, perfeito? Uma debênture conversível, a empresa tem a opção em não te pagar em valores monetários, ou seja, o dinheiro mais os juros. Mas ela vai pegar esse valor que ela deve para você, que vai ser o total de juros mais capital inicial, e vai te pagar em ações. Ela não te paga em dinheiro. Aí sim você se torna um acionista da empresa. Aí já é uma debênture conversível, ou seja, que se converte em ações. Muito bem, agora a gente já sabe que existem ações, faz parte do capital social da empresa, a gente sabe que existem debêntures, que são títulos da dívida da empresa. Agora eu quero te apresentar as modalidades de negociações quando eu trabalho com ações, tudo bem? Quais são os tipos de negócios que eu posso fazer quando eu compro e vendo ações? Então vamos ao quadro. Quais são os tipos de mercados? Muito bem, eu tenho mercado à vista. É caracterizado pela cotação atual do preço dos títulos com liquidação em três dias. Normalmente a gente vai ouvir falar no termo D mais três. Então o mercado à vista representa o conjunto de operações de compra das ações negociadas em bolsa a preços estabelecidos no pregão. Então vai ser as forças de oferta e demanda que se originam ali o preço dos ativos no pregão. O que significa esse D mais três aqui? Significa que a liquidação financeira de uma compra ou venda ocorre em até três dias úteis. Ou seja, depois da compra ou da venda da ação, os recursos correspondentes serão debitados para a compra ou creditados para a venda três dias úteis após a operação. Então no mercado à vista, normalmente é quando eu estou ali no meu home broker, eu abro ele, vejo as ações sendo negociadas, é uma tela que você vai ver uma variação enorme de preços ao mesmo tempo e você lança uma ordem de compra de uma ação. Por exemplo, aquele preço que está aparecendo na sua tela, você lança aquele comando de compra e você vai comprar aquela ação por aquele preço daquele exato momento, daquele exato segundo. Tudo bem, isso é mercado à vista. Mas temos outras modalidades também. Vamos ao quadro. Temos o mercado a termo. Mercado a termo são negociados títulos a um preço, preço, prefixado, para liquidação em uma data futura, tá? Vai acontecer no futuro essa compra e venda. Então de acordo com a negociação de compradores e vendedores, ou seja, é um contrato. Os negócios ocorrem em períodos entre 16 e 99 dias e o comprador poderá antecipar sua liquidação. Então o preço à vista, ele é formado, perdão, preço a termo, ele é formado pelo preço à vista mais uma taxa de juros que varia conforme o prazo estabelecido no contrato. Então imagine que você tem uma ação da Petrobras valendo hoje 20 reais que eu quero comprar essa ação, porém eu não tenho dinheiro porque eu quero comprar um volume muito grande. Eu falo para você, olha, o seguinte, eu quero comprar essas ações da Petrobras a 20 reais daqui a 30 dias, porém eu não tenho dinheiro hoje. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato com você bilateral, daqui a 30 dias eu me comprometo a comprar essas ações a 20 reais, mas para que você não venda essas ações no período de 30 dias eu vou te pagar uma taxa de juros correspondente a uma variação da taxa Selic, que é a referência básica da economia. Então a gente vai entrar em contato lá com a CETIP, eu vou depositar 20% do valor para te mostrar que eu realmente quero fazer o negócio, então eu dou a margem de garantia. Essa margem de garantia fica bloqueada, a CETIP bloqueia, ela bloqueia também a sua ação para que você não venda e aí eu vou te pagar uma taxa de juros, fazemos um contrato bilateral, eu e você. Daqui a 30 dias chega a liquidação do contrato, eu te pago então a taxa de juros e o valor dessas ações a 20 reais e compro essas ações aí no período de liquidação do contrato ou antes, se assim eu tiver o dinheiro e achar, ser viável já realizar essa compra, tudo bem? Por que esse mercado funciona? Normalmente quem não tem dinheiro ali, naquele momento para comprar e também por especulação. Por exemplo, se daqui a 30 dias eu acho que as ações da Petrobras vão estar a 30 reais, você vai sair no prejuízo daqui a 30 dias, porque eu vou comprar a 20 mais uma taxa de juros e ela vai estar valendo a 30, você vai ser obrigado a vender, nós temos um contrato, eu vou lá, compro e saio no lucro, já que a ação já está valendo a 30, porque o preço é prefixado hoje, o contrato é prefixado com o preço de hoje, não o preço daqui a 30 dias. Agora, se daqui a 30 dias eu vou efetuar o pagamento do contrato e o preço da ação da Petrobras caiu para 15, eu saio no prejuízo, você saiu no lucro. Por quê? Você vendeu a 20, recebeu mais uma taxa de juros e hoje ela vale, lá no período de 30 dias, ela vale 15, vai estar valendo 15. Aí eu saio no prejuízo, tudo bem? Mas eu sou obrigado a comprar, mesmo ela estando valendo menos. Mercado a termo é obrigatório eu realizar a compra. Tudo bem? Voltando ao quadro, dando continuidade, nós temos o mercado futuro. Na negociação futura, compradores acordam compra e venda de ações a um determinado preço a ser liquidado em momento futuro. Normalmente no mercado futuro a gente trabalha com commodities, lá na Bolsa de Mercadorias e Balcão. No caso aqui do mercado futuro, são ativos relacionados a commodities, como café, milho, ouro, petróleo, ou até mesmo moeda estrangeira. Então o contrato futuro, ele pode ser negociado. No mercado a termo, quando eu faço um contrato com você, eu não posso vender esse contrato, é meu e seu. No mercado futuro, por exemplo, eu faço lá um contrato, lá com um fazendeiro que está fazendo um contrato lá de soja, que ele ainda vai produzir, eu posso vender esse contrato depois, porque ele é um contrato padronizado. E o contrato a termo, no mercado a termo, ele já é um contrato personalizado. O mercado de opções. Ao comprar uma opção, o investidor adquire o direito de comprar ou vender um determinado lote de ações com preços e prazos pré-estabelecidos. Aqui eu falo de direito. Imagine que você está, tem uma casa lá que vale 200 mil reais, e eu quero comprar sua casa que é 30 dias. Só que eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu quero comprar sua casa que é 30 dias, eu tenho dinheiro, eu quero pagar 200 mil, porém, para que você não venda essa casa, nesse período de 30 dias, eu vou te comprar o direito, compro o direito de comprar a sua casa. Vou te dar 10 mil reais, que é um prêmio, para que você não venda no período de 30 dias. É um direito que eu estou adquirindo com você, tudo bem? Daqui a 30 dias, chegou o período de para quitar, fazer esse contrato, eu vi lá que aconteceu algumas situações no bairro que vai desvalorizar os imóveis. Chego para você e falo, olha, eu não vou exercer o meu direito. Então, você fica com os 10 mil reais, com esse prêmio que eu te dei, e eu vou procurar outro imóvel. Você saiu no lucro, continua com a casa, talvez ela se desvalorize, mas ganhou os 10 mil reais, tudo bem? Então, eu não tenho a obrigação de comprar, eu só adquiro o direito. No mercado a termo, não, eu já comprei a obrigação de comprar. porém, se eu fiquei sabendo que vai ser construído um shopping no bairro que vai valorizar os imóveis, eu falo, opa, vale a pena. Aí, eu vou exercer o meu direito. Então, eu vou pagar 200 mil mais os 10 mil que eu já deixei pago. Então, você vai receber 210 mil e eu vou sair no lucro porque eu sei que vai valorizar aquele imóvel. Basicamente, é a mesma coisa no mercado de ações. Se tem uma ação ali que eu acredito que vai valorizar, eu compro um direito para adquirir aquela ação num prazo pré-determinado, a um preço pré-fixado, né? Só que, se naquele data de encerramento do contrato da opção, se eu acredito que aquela ação não vai valorizar, pelo contrário, ela só está desvalorizando, eu não vou exercer. A gente fala que virou pó. Então, a ação, a opção virou pó. Ou seja, não compensa comprar, não vou exercer. Então, virou pó. Perdi dinheiro, tudo bem? Esse é o mercado de opções que muita gente usa para especulação. Muito bem, agora vamos ao quadro resolver a situação problema 3. Para solucionar a questão levantada por Márcia, devemos entender os seguintes. Nós temos o mercado à vista, negociações à vista, são realizadas naquele momento presente. Mercado a termo, na qual a negociação de determinado título ocorre a um preço prefixado para liquidação em data futura. É um contrato personalizado, bilateral, tudo bem? Na qual eu tenho o direito, perdão, eu tenho a obrigação de comprar. Mercado de opções, aqui no caso, o comprador, ele vai comprar uma opção de comprar aquela ação, porém, ele não vai ter a obrigação de comprar. Tudo bem? Além disso, é preciso compreender os retornos dos valores imobiliários, que tem um valor de mercado, compra e venda de ações, por exemplo, day trade naquele dia, dividendos, que é o retorno da ação por meio de distribuição de lucros, juros sobre o capital, que também é baseado em lucros retidos em períodos anteriores em investimentos nas ações, e bonificação, que é recebimento de ações adicionais de acordo com o quantia de ações já possuída pelo investidor, caso a empresa assim opte. Muito bem, agora finalizamos nossa terceira situação, problema, vamos ao vídeo, daqui a pouco eu volto na quarta SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu três desafios, mas ainda falta esse P4. Se dedique, hein? Muito bem, vamos ao quadro conhecer a quarta situação, o problema. Márcia, uma mulher questionadora, agora quer reduzir riscos nos seus investimentos em valores imobiliários e você irá ajudá-la. Márcia trabalhou duro para juntar dinheiro e agora necessita conhecer riscos para investir. Portanto, prepare-se para responder. como minimizar riscos nos investimentos em ações. Então, nosso foco será nos riscos, mas precisa entender como administrar esses riscos, minimizar esses riscos e como mensurá-los, tudo bem? Mas o que é um risco? O risco é uma incerteza quanto à realização de suas expectativas, ou seja, tem uma expectativa futura, mas eu não sei se de fato ele vai concretizar. Então, isso é um risco, pode acontecer ou não. No mercado de ações, o que acontece? Eu não sei se minha ação vai valorizar, eu não sei se minha empresa vai pagar dividendos, eu não sei se ela vai ter juros sobre capital. Então, é um risco que eu assumo, ao contrário de investir numa poupança, num CDB, numa LCA, LCA, que eu já sei, basicamente, o quanto eu vou receber e eu tenho o meu dinheiro garantido. Já em ações, não. Eu não tenho nada garantido, por isso é risco. também a expectativa de retorno, mas eu não sei se ela vai, de fato, garantir, de fato, vai acontecer. Voltando ao quadro, a estatística, ela é um método científico que você já estudou em outra unidade curricular, que permite análise, interpretação e tomada de decisão sobre condições de incerteza, ou seja, em correção ou não de expectativas e a estatística, ela é uma ferramenta muito importante para esses cálculos. O modelo de Markowitz, ele vai utilizar a média aritmética, a média ponderada e outras medidas estatísticas para dispersão e risco, como, por exemplo, o desvio padrão, a variança e a covariança. Mas qual delas tem uma relevância maior? De fato, o desvio padrão. Por quê? O risco de um ativo pode ser mensurado pela sua projeção de seu retorno, esperado, sim, ou seja, o grau também de dispersão dos retornos em relação à sua média. por isso, a medida estatística eficaz para o cálculo de um ativo é o desvio padrão. Então, a nossa preocupação aqui não é calcular o desvio padrão, mas sabendo interpretá-lo. O que é o desvio padrão? É dispersão de valores em relação à média, ou seja, quanto mais disperso o valor for em relação à sua média, maior o risco. Por exemplo, imagina que você pega ações lá do Banco do Brasil e você analisa que as ações do Banco do Brasil nas últimas oito semanas estiveram no valor de R$20,00 em média. Eu não lembro agora qual o valor de fato, qual foi, estou usando o exemplo de R$20,00. R$20,00 nas últimas oito semanas foi a média do preço da ação do Banco do Brasil. Só que se eu pego das últimas quatro semanas, no último mês, eu vejo que na primeira semana ela subiu 30%, na segunda semana ela caiu 20%, na terceira ela subiu 50% e na quarta ela caiu 15%. Mas na média foi R$20,00 o preço. Porém, ela teve uma variabilidade muito forte. Ora, ela subiu muito, ora, ela caiu muito. O desvio padrão é isso. Eu olhar a amplitude tanto de alta quanto de baixa em relação à média. Quanto maior a amplitude, ou seja, quanto maior a alta ou quanto maior a baixa, ou seja, quando ela tem um pico de baixa, isso quer dizer que ela tem uma dispersão de valores muito forte, então ela tem um desvio padrão. Então o desvio padrão mede isso, ou seja, essa amplitude de dispersão em relação à média. Se eu tenho uma ação que tem uma variabilidade muito alta, ou seja, ora ela tem pico muito de alta, ora pico de baixa, isso quer dizer que ela tem uma variabilidade muito grande se o desvio padrão é alto, porque a amplitude da dispersão em relação à média é alta. Isso quer dizer que é uma ação que me dá muito risco. Porém, se eu tenho um desvio padrão baixo, quer dizer que a variabilidade em relação à média é baixa. Ou seja, semana ela sobe 10, outra ela cai 4, na outra ela sobe 5, na outra ela cai 1, ou seja, a dispersão não é tão alta, então o desvio padrão é menor, o risco daquela ação é menor. Ora, com um desvio padrão alto eu posso ter muitos ganhos, porém, altas perdas. Com um desvio padrão menor eu tenho mais estabilidade, mais previsibilidade daquela ação. Voltando ao quadro, segundo a teoria dos portfólios, devemos também diversificar uma carteira de investimentos para reduzirmos os riscos chamados não sistemáticos, ou seja, aqueles inerentes a empresas no setor que elas pertencem. Então, esse é o primeiro passo na minimização de riscos. Bom, se mais, se ela quer baixo risco, ela deve optar por ações de baixo desvio padrão, como eu expliquei. Mas outra coisa, ela não deve colocar tudo em uma unicação. Aquela frase, nunca coloque os ovos dentro da mesma cesta, porque se a cesta cai você quebra todos os seus ovos. Ou seja, ela deve diversificar, ou seja, comprar ações também de outras empresas. Se eu tenho R$100 mil para investir em ações, eu não vou investir tudo em uma ação de uma única empresa. Eu vou diversificar, pegar ações de diversas empresas, tudo bem? Vou diversificar em fundos de ações, um pouco em debêntures, um pouco em letras do Tesouro Nacional, um pouco em CDB. Então, faço uma diversificação nesse portfólio para minimizar o meu risco. Isso depende muito do perfil da pessoa, se ela é mais arrojada, se ela é mais conservadora. Em relação a isso, eu até deixei no fórum, lá uma simulação para você dar uma olhada do seu perfil de investidor, dar uma conferida lá. Então, eu preciso de, para minimizar risco, ação com baixa desvio padrão e diversificar os meus investimentos. Voltando ao quadro, o economista americano, Harry Max Markowitz, pesquisou o comportamento de investidores e do mercado de capitais, percebeu que investir em diversos ativos ainda não seria o suficiente. É preciso que ativos com alta covariança entre si. Ou seja, além de baixa desvio padrão e de diversificar, é preciso de ações com alta covariança. O que significa alta covariança? São ações que, em determinado momento, uma está subindo, a outra está caindo. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma desvalorização cambial, o risco político, o comércio internacional, enfim, a gente vê o que está acontecendo, o real está cada vez subindo mais, está se desvalorizando. Isso é bom para empresas como a Suzano, que é uma empresa que tem as suas exportas, celulose, por exemplo, e a sua receita advém de exportações. Então, se ela tem uma desvalorização cambial, logo sua receita vai ser maior porque ela recebe em dólar e assim o dólar agora está mais valorizado, está dando um dólar, está dando mais de quatro reais. Então, a sua exportação, a sua receita é maior. Então, as ações da Suzano quando tem desvalorização cambial, elas estão aumentando cada vez mais, porém, já tem empresas que já são prejudicadas, como por exemplo a Gol, ela importa muito combustível, a Gol e as aéreas, ela importa combustível e ela paga isso em dólar. Então, quando o dólar está assim, ou seja, o dólar está valorizado e o real desvalorizado, então ela vai pagar mais por esse combustível, vai aumentar o seu custo e assim a empresa vai ter um lucro menor. Então, as ações da Gol despencam. Então, a gente tem covariança, está tendo uma desvalorização do real agora. As ações da Suzano estão aumentando e da Gol está diminuindo. Agora, imagina se eu tivesse colocado só ações da Gol, está tendo prejuízo. Só que, se eu tivesse colocado só ações da Suzano, no momento que o dólar começar a desvalorizar e o real valorizar, ou seja, baixar o câmbio, aí as ações da Suzano caem e da Gol aumenta. Então, assim, ela tem essa balança de acordo com o cenário. Então, se eu diversifico ações com covariança, eu vou, na média, balancear a minha carteira. Ou seja, está tendo uma desvalorização, beleza, estou perdendo com a Gol, mas estou ganhando com a Suzano. Agora, se acontecer uma valorização do real, eu sei que estou ganhando com a Gol, perco com a Suzano, mas eu fico balanceado na média. Isso é covariança entre ativos. Voltando ao quadro. Bom, deve-se diversificar os investimentos em diversos setores da economia e, como resultado desse estudo, elaborou, então, o modelo de Markowitz. Eu convido você, lá no seu livro, entre a página 51 e 53, vai ter um modelo de Markowitz elaborado com cálculos, tá? Dá uma conferida lá. Aí você vai ver como que esse modelo de Markowitz pode ser elaborado com cálculos, tá? Variância, desvio padrão, enfim. Esse modelo, ele vai determinar que o retorno esperado de uma carteira seja identificado como a média ponderada das taxas de retorno esperado. dos investidores que formam o portfólio. No mercado de capitais, tomam-se decisões no presente que terão efeitos no futuro. E, por isso, é um ambiente de incerteza. O que gera o risco. Pois o que o investidor toma como base nas suas decisões poderá ocorrer ou não. Por isso, é necessário fazer a diversificação dos investimentos. Bom, o mercado é considerado eficiente, ou seja, os preços dos títulos e valores imobiliários, nesse caso específico, das ações, é reflexo do desempenho esperado das empresas e as informações fornecidas que geram expectativas. Então, no mercado de ações, é pura especulação, é pura expectativa. Quanto maior a expectativa que eu tenho que uma ação de uma empresa vai valorizar e que aquela empresa está no momento bom, a prestação sobe. Agora, se eu acredito que aquele setor que aquela ação não está no momento bom, aquela ação cai. O que reflete nos preços para cima ou para baixo. Assim, a maior parte dos investimentos estão sujeitos às incertezas que estão ligadas aos riscos. Logo, seguir a teoria dos portfólios de Markowitz é fundamental para que se possa minimizar os riscos de uma carteira de investimento. A gente pode falar para a Márcia que ela deve pegar uma carteira que tenha baixo desvio padrão, na qual ela deve diversificar, ou seja, terem ações de empresas diferentes, diversificadas e que existe covariança. Ou seja, empresas que no momento estão aumentando, porém, a outra está diminuindo. Mas, na média, eu consigo balancear os meus retornos, pois quando essa daqui diminuir, essa daqui vai aumentar. Então, basicamente, essa aí é uma das estratégias que podemos utilizar para diversificar, para minimizar, perdão, os nossos riscos. E assim a gente termina a quarta situação. Problema, vamos um vídeo e já eu volto. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, vamos ao quadro. Eu trouxe uma questão de reflexão para a gente. Diante do atual cenário econômico, quais variáveis econômicas devemos considerar para tomar uma decisão de investimentos no mercado de capitais? Dois minutinhos para você fazer uma reflexão de tudo aquilo que o professor passou na aula. Você vai fazer essa reflexão, quais variáveis econômicas devemos considerar. Vou dar dois minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Se você tiver dúvidas, perguntas da aula, já vai encaminhando suas dúvidas, perguntas. O Ederson está aqui à sua disposição. Você manda pelo chat e a gente vai resolver também, vai trazer a resolução das suas dúvidas. Fico à sua disposição daqui a pouco. Estou de volta. Tchau. 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 quando a gente atua com o mercado de ações, a gente sempre vai trabalhar riscos, porque nosso objetivo é ter um maior retorno, só que a gente só tem maior retorno com maiores riscos. Se eu quero baixo risco, então eu vou para fundos de renda fixa, vou para poupança, CDB, vou para o Tesouro Nacional, vou para outras possibilidades que me dão garantia, certeza. Agora, se eu quero altas rentabilidades, onde eu posso ganhar 30%, 40%, 50%, até 100% dentro de meses ou dentro de um ano, dentro de uma operação eu posso ganhar mais de 50%, então aí também é uma outra possibilidade, porém o risco é muito maior, principalmente de você perder o seu capital. Muito bem, eu quero agradecer então a sua audiência até agora na nossa aula, obrigado por você estar aqui conosco, espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento nessa primeira aula, participe do fórum, leia o livro da disciplina, que é fundamental o livro da disciplina, a leitura, faça a leitura das web aulas e isso será muito importante para que esse processo de ensino e aprendizado, essa disciplina tão legal, tão interessante que é mercado de capitais, você possa aí aprender mais ainda com a leitura desses materiais. desejo a você bons estudos e até a próxima aula.